Salve, salve, parceira, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e, manos, estamos aqui no nosso queridíssimo CSGO.net pra tentar ganhar uma skinzinha bem legal hoje. Lembrando, se você quiser depositar no CSGO.net, usa o cupom SORT que ele te dá 40% de bônus do seu depósito e você participa tanto dos sorteios relâmpagos que acontecem todos os dias na Twitch, twitch.tv.saulo, todos os dias, literalmente, literalmente todos os dias. Hoje, por exemplo, eu tô sorteando pra quem depositou no dia 3 ou durante a live uma Falcon Slaughter e uma Luva Jade. São duas skins pra quem depositou hoje. Esse daqui é o sorteio relâmpago do dia. E tem um sorteio mensal também, que são duas Alps Fade mais cinco facas Fade, caso você queira ganhar. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar, então você participa tanto dos sorteios relâmpagos quanto do sorteio mensal. Eu tô com 3 mil dólares aqui, eu acabei de ganhar uma Alp Grafite, ó, eu ganhei uma luvinha com 0.62, peguei pro chat, ganhei uma Alp Grafite aqui também. Então a gente tem que esquipar uns Red antes da gente ir pro nosso Profit, né? Porque acabou de vir dois Provébile Fair muito bons. Vamos esquipar uns Red antes? Uma skinzinha, o quê? De 350 dólar. A gente esquipar os Red legal, mano. Essa Paracord aqui, vai. 0,5%. A gente vai dar 20 tiros de 0,5% aqui só pra dar a esquipada. 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19. Vamos! Mano, nem... Vamos pegar ela, vamos pegar ela. Pro chat, pro chat, profite pro chat. Então toma, então toma, então toma, velho. 0,5%, 0,5% na Paracord. 19 tiros de 2 dólares. Sgol.net, cupom sorte, meus queridos. O que é isso? 0,5% ganha uma faca. Quem quer essa faquinha? Digita eu. Vamos de novo. Vamos naquela estratégiazinha lá de novo, velho. Esquipar o... Mano, agora a gente vai ter que esquipar uns 30 Red, né? Bora, esquipar uns 30 Red aqui, mano. 1, 2, 3, 4, 29, 30. 31. Pronto. Esquipamos 31 Red. Vamos pra dentro dela, clã? Ah, vamos na Crimson Kimono, né, clã? Vamos na Crimson Kimono. 0,68? Bora, fé. Vai na vício, Saulão. Tá mais bonita no CS2. Mas é que é pra combinar com as minhas facas rubi. Eu acho que a Kimono é mais bonita. Vamos, caralho! Eu sou o rei dessa porra! Eu sou o rei dessa porra! Esqueça tudo! Porra! Três tiros! Três tiros! Três! Três tiros! Toma! 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 Isso se chama csgol.net. Isso é cupom sorte. Isso é cupom sorte. 40% de bônus. Luva. Especialiste. Glove. Crimson. Kimono. E eu vou falar mais. Se essa porra dessa luva não vier Max Red na mão direita, que é a mão que segura, eu nem vou aceitar. Eu vou ficar devolvendo e solicitando outra. Porque eu tô pouca. É, eu tô pouca. Ah, vai vir toda cagada na mão direita? Não, não quero não, velho. Não quero não. Tá, deixa eu ver. Primeiro a gente tem que esperar chegar aquela outra faquinha lá pra nós ver se a gente vai aceitar ela ou não. Mas, ó, o que eu já peguei pro chat? Já peguei essa luvinha hoje pro chat. Já peguei essa faquinha hoje pro chat. Já peguei essa luva hoje pro chat. Já peguei essas três skins pro chat hoje. Peguei a Paracord pro chat também. E também peguei essa USP que eu fiz o craft pro chat. Então já temos quatro skins que eu peguei hoje pro chat. E o nosso saldo ainda tá em 2,897. Lembrando, eu só vou aceitar essa luva se ela vier Max Red na mão direita. Vou dar um exemplo pra vocês. Isso aqui é um Max Red. Só que isso aqui é um Max Red na mão direita e na mão esquerda. Eu nem quero Max Red nas duas mãos. Eu nem quero. Quero só na mão direita. Se vier na mão direita, tá good. Ó, aqui é uma... Pegou a visão do porquê eu não quero uma sem Max Red? Não precisa nem ser Max Red. Tem que tá bastante vermelho só. Porque olha como que fica meio zoadinha. Esse daqui é o exemplo da luva que eu quero. Max Red na mão direita. Na mão esquerda pode ser. Porque, mano, se vier desse jeito nas duas mãos, aí acabou, velho. Ela veio testada em campo. Ok. Aí a gente vai dar uma olhada. Inspecionar no jogo. Mão direita. Hum, não. Tipo, a mão esquerda até que tá legal. Mas a mão direita tá muito zoada. Ó, a mão esquerda, ok. Tá legal, bastante. Só que a mão direita tá muito zoada. Eu vou devolver. Depois eu solicito outra. Devolvo, solicito outra. A gente vai fazendo esse ciclo. Por que também? Pô, uma skin de 2 mil dólares. Eu pegar uma aqui. Porque é pra mim. Não é pra vender, não. É pra ficar no meu inventário. Pra ficar. Float dela tá 0,29. O float tá um float interessante. O float tá um float bem legal. Porque normalmente a galera passa as skins com essas luvas assim. Tops, fio de teste. Esse dia a galera passa com o float 0,35, 0,34, 0,29. Tá bem legal. Só que não tá legal. Tipo, pô. A mão direita tá full badara, velho. A mão direita tá full badara. Eu já tive uma com o Max Red na mão direita. Vendi também. Pô, na moral. Se eu não tivesse vendido essas skins... Mas tá bom. Ninguém sabia como é que ia ser o dia de amanhã, né? Vou recusar ela aqui então. Recusei. Depois eu vou voltar aqui no CSGonet. E vou solicitar de novo. Até vim alguma que me agrade. Caso eu venha a não gostar de nenhuma. Eles vão oferecer pra eu trocar por outra skin. Aí eu posso trocar por alguma skin mais barata. Tem a Talon. Tem a M9 Gamma Doppler. Tem a Luva Pandora. Então tem várias skinzinhas aqui interessantes. Ó, recusei aqui, ó. Então, guys. É isso. Pegamos a luva de 2.300 dólares. Vamos só de curiosidade. Vamos ver quanto que ela tá valendo. Fio de teste aqui no CSGonetest. 1.800 dólares em dinheiro vivo. Então, ela é 2.300 aqui no site. Mas se eu quiser vender em dinheiro vivo, na mão, 1.740 dólares em reais. Papo de 8.700 reais em dinheiro vivo. E, tipo, qualquer luva. Não precisa ser Max Red em lugar nenhum. Pode vir a mais zoada possível que eu vendo ela por esse preço. Agora, valor de skin é 2.300. 2.300 dólares em reais dá quase 12.000, 11.500 reais em valor de skin. Como assim, Saul, não valor de skin? Caso eu não queira vender ela por dinheiro vivo. Se eu queira fazer uma troca. Tipo, essa luva por outra skin. Aí, é esse preço de 11.500. Agora, se eu quiser vender por dinheiro vivo, 8.700. Legal? CSGol.net.com.sorte. O maluco tá doido querendo vender essa luva aqui. Vou recusar de novo. Foda-se. Ele tá maluquinho querendo vender a luva. Mas eu não vou entrar nessa parada, não. Eu não vou entrar nesses jogos mentais dele. Eu vou manter a calma e vou aceitar outra Max Red na mão direita. É isso, men. CSGol.net.com.sorte. 40% de bônus no seu depósito.